O São João de verdade deve ser assim. Vem que a festa vai começar, aprovado! Tune mais caipira! Um, dois, dois, dois... Vai, 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 vai! Segura, segura, segura a caipira! E a raça eu vou só não vou deixar. Sou má surteira, só quer vir eu vou pensar. Sou má surteira, caipirada vai pensar. Eu sou machudeiro, tô de chifra no salão Sou machudeiro, foi morgueiro a laranjou Sou machudeiro, vou segurar com o chão A minha, a sua, é Eu sou machudeiro, sou machudeiro Eu sou machudeiro, vou segurar com o chão Arrasta o pé nesse arraia, óio, óio, é da repinha Eu sou machudeiro, é da caminha, aqui está a caminha, aqui está a caminha, aí Eu sou machudeiro, arrasta o pé nesse arraia, óio, óio, é da repinha É da repinha, é da manta É da cima, é da mulherada Porque um São João de verdade deve ser assim Mas eu vou perder o forrózão lá, vou danar Viz como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo Aquilo é que é forró, é forró de cabra Um São João de verdade deve ser assim Amém Amém Amém